um grande salve caros amigos pescadores mais uma vez o pescador do geral está aqui no cantinho do sossego uma pescaria dessa vez na parte da tarde vamos continuar a nossa sonha pescar servar servar pescar o outro lado da pescaria tem estado osso aqui a gente pega um peixinho a gente está sempre aqui vamos lá que vamos ver se vai ter entorta bambu ou se vai ter neguinho sapateiro voltando para casa meu quartel general já está armado ali ó pus até o guarda-sol que está um sol para cada um hoje ali está a minha estrutura de proteger os camarão e os lambrezinhos para mim pescar os tucunaré já mostrei para vocês em outro vídeo isso aí é uma estrutura artificial ó os lambrezinhos os camarão fica tudo escondido aí se fecha de mata amarrado aí a o vento a correnteza a maré não tira ele daí porque numa represa limpa dessa aqui ó você não consegue pegar um camarão um lambari como camarão é uma isca muito eficiente também aqui a gente consegue manter os peixinhos à disposição olha lá ó nadando ali ó lambrezinhos guaruzinho vamos chegar ali e servar o poço e ferver que o tempo ruge agora mesmo o alvará vence a brincadeira da pescaria da tirapa começa com uma boa serva pessoal ó que as misturas que eu sempre mostro para vocês ó é o trato batizado que eu falo ó joga lá na ponta da vara farelo de arroz quileira azeda farelo de trigo ração de peixe as margaridas os chimbucas piram na batatinha com isso aqui e joga umas mãozinhas de ração também vamos usar uma batelada de isca desde milho verde ó minhoca puladeira minhoca coleira ó essa é minhoca caipira ó um bichinho de boa qualidade ó bichinho lá do crião de jardel ó e vamos estar usando camarãozinho também vamos lá ó minhoca só um pelotão joga lá ó ó ó nossa foi embora danada da tirapa ó danadinha o primeiro tarracado já me passou a mão no fundilho farta de respeito velhinho ó e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ah, deitou, deitou, tilapão, tilapão, tilapão Oi, 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 oi Oi, 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 oi Deitou, tilapão, oi Rapacuia, ó, tá estalando a vara, rapacuia, 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 rapacuia Oi, oi Se ela estirar ali, tchau, linho Ave Maria, que tilapa braba Oi, oi Pessoal do céu, que trem mais braba Oi Tilapa daqui Tá uma violência que não tem base Rapacuia, rapacuia, opa Rapacuia, rapacuia, rapacuia Tá de brinquedo for a missa? Essa linha não é tão grossa Essa aqui é uma 0,35 Oi, 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 oi Ei, Roberto, quer ir ali, rapacuia, rapacuia, rapacuia? Número 114 aqui, ó Ó Tá violenta, tilapa Difícil de segurar, ó Pessoal, ó Vara de 1,80 Uma linha platino 0,35 Ó É uma linha fina A vantagem da linha comprida, pessoal, ó Tem gente que, ó, pescador do gerai pescando Pescar linha muito comprida, difícil Que difícil Você põe uma linha cotó Numa varinha desse tamanho Você pega uma tilapa dessa Você não segura nem a pau Ó E hoje elas estão comendo minhoca O peixe é de mania Tem dia que põe minhoca aqui O peixe nem moia Hoje está comendo minhoca Nossa Uhul, rapada que me deu Aí Olha, olha uma coisa que você tem comendo Oh Peguei essa no susto Peguei no susto Bicho brabo Oi Lapão Peguei no susto Assustei com ela Peguei no susto Peguei no susto Pessoal do céu Só comendo só minhoca Aí, ó Hoje elas não querem bichinho Não querem camarão Não querem nada Querem minhoca só O companheiro vem pescar Ele traz só uma isca Num bate-peixe Ele fala Ah, está ruim Não é que está ruim O peixe é desgramado Cada dia ele quer comer um negócio diferente Então, saiu para pescar Leva o máximo De variedade de isca Que puder Arriba, arriba 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 Nossa Nossa A bagunça A bagunça Sai para lá Aqui Nossa Nossa, a bagunça Cresceu, né Cresceu a margarida Margarido Aí Olha o bicho aí, ó Olha 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 o bicho aí, ó Boa Cadê o meu? Cadê o meu? Auxiliar Aí Mais uma Na minhoca Pessoal, ó Só quer comer minhoca Hoje Ó Tilapão Ó Que beleza Adis Casa Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó testando o mundarel de isca, mas só está pegando na minhoca, não quer mais nada Acabei de bater aí, você já está tarracado, é o Ximbucar Agora ficou bom, dois, o do brete, do brete de lapão, segura aí bateria, segura aí bateria Vamos arrastar os dois para nós ver, sair de penca, vem de lapão, do brete de lapão, vai sair no picoar mesmo Ó, olha aqui ó, vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Sai de do brete, ó Tudo na minhoca pessoal, hoje é dia da pescaria na minhoca, e aí? Está doido aí, ó Pessoal que bagunça, vou voltar essa bagunça para a água aqui, arrumar tudo, já a gente volta aqui E aí O que é isso? olha uma coisa olha uma coisa o que é isso maluco rapacuia 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 vem então calma ui 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 tramontina é pessoal pessoal com essa tilápia aqui vou encerrar essa pescaria na parte da tarde bacana que teve aqui ó bora descansar o resto do domingo que amanhã tem batente conforme sempre falo pra vocês saiu pra pescar traga tudo quanto é isso que puder hoje a tilápia não pegou outra coisa sem ser na minhoca tem dia que elas nem noia hoje não quis milho não quis camarão não quis bichinho só pegou na minhoca por isso que o título do vídeo foi esse uma grande pescaria de tilápia na minhoca quando sair pra pescar leve todas as iscas que você puder porque você nunca sabe o que o peixe vai estar comendo valeu um grande abraço de coração a todos vocês que me acompanham até a próxima pescaria de algum lugar do nosso querido sul de Minas e quando for pescar não esqueça leve todas as variedades de isca que puder fiquem todos com Deus vamos